Nesse vídeo eu vou te mostrar o método Violão em 8 Semanas por dentro. Vou te mostrar na tela do meu computador aqui a plataforma com todas as aulas. Eu vou realmente abrir a caixa preta e falar toda a verdade sobre esse curso. Fique comigo até o final desse vídeo aqui, porque eu vou falar o que ninguém teve coragem ainda de falar sobre isso. E se depois de tudo que eu falar aqui você ainda tiver vontade de comprar o método Violão em 8 Semanas, eu vou deixar o link aqui na descrição do site oficial para você poder se matricular. Então é o seguinte, a galera que me acompanha aqui no canal, que já é inscrito, sabe que eu indico esse curso aqui para o pessoal. Já deve ter uns 3 ou 4 meses. E gente, o que acontece? Eu jamais ia indicar aqui para os meus inscritos ou para quem acompanha, quem assiste meus vídeos aqui, enfim, um curso, uma metodologia, um método que eu não concordasse, que eu não aprovasse. Até porque eu sou professor de Violão em Guitarra há anos e sei o que faz o aluno aprender e o que não faz. Depois de tanto a gente tentar uma coisa, tentar outra, com a experiência, você vai entendendo o melhor caminho para você conseguir passar algo para o aluno e o aluno aprender e se desenvolver, enfim. Então galera, se eu indico esse curso aqui, é porque eu tenho certeza que esse curso vai num caminho que vai dar resultado para o aluno. Vai dar ótimos resultados, na verdade. E já aconteceu várias vezes a pessoa entrar em contato comigo para fazer a aula diretamente comigo e eu indicar o curso Método Violão em 8 Semanas. Então eu jamais faria isso se eu não acreditasse, não soubesse que esse curso é muito bom e vai dar resultados para esse aluno. Para você ver o nível de confiança que eu tenho nesse método. E agora chega de enrolação, eu vou mostrar para você na tela do computador como é que é esse curso lá por dentro. E depois disso eu vou falar para vocês aqui a verdade que ninguém teve coragem de falar ainda sobre esse curso. Então galera, o que acontece? Estou aqui na tela do meu computador, você está vendo aí. Aqui os cursos que eu já comprei, né? E aqui o método Violão em 8 Semanas. Vou clicar aqui, aí abrir, ó. Acessar. Aí abre outra guia. Pronto, carregou aqui. Então se ligam nos módulos, galera. Primeiro você vai ter um vídeo de boas-vindas aqui. Depois uma aula completa sobre mentalidade blindada. Isso é muito importante para você ter mentalidade correta na hora de estudar. Isso aqui vai fazer toda a diferença no curso. É uma aula de 30, 35 minutos. Aqui, ó. Vou dar um play bem rápido. Ó, tá vendo? 35 minutos. Depois a gente tem um cronograma de 7 dias, que aqui vai passar para você toda a base inicial. Instrumento, alongamento, dicas de mão direita, acordes para ser treinado. Aquela base inicial, tá entendendo? O ritmo também, com exemplos de música gospel, exemplos de outras músicas variadas. Depois aqui, três maneiras de afinar o seu violão. Tem três aulas aqui sobre isso. Fundamentos do violão. Aqui você vai ter um monte de aulas sobre afinação, localização de notas, leitura de cifras, fortalecimento da mão, ó, acorde maiores, menores, acorde com pestana, duas aulas sobre isso. Cagede, ó, só quantas aulas só sobre o sistema Cagede. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é um grande diferencial do método violão em oito semanas, né? Eu já comprei vários cursos, né? Estudei vários métodos. E o que acontece, galera? Uma coisa que dá muita diferença é o seguinte. Quando a gente é iniciante, a gente quer aprender um monte de coisa diferente. Mas a verdade é que você não precisa de um monte de coisa diferente. Você precisa aprender de maneira correta poucas coisas. Poucas coisas que você sabe, você precisa realmente dominar. O que acontece? Às vezes o cara aprende um acorde, nem pegou o acorde direito, já quer pegar outro, sabe? Então você precisa martelar até você deixar isso bem dominado, bem tranquilo. Aí você vai seguindo gradativamente para os próximos passos. Esse é um grande diferencial aqui do método violão em oito semanas. E é por isso que ele dá tanto resultado. Clica no link aqui embaixo do site oficial que você vai ver os depoimentos da galera que já teve resultados incríveis através do curso, né? Está conseguindo aprender violão, realizar o som mesmo de conseguir tocar violão, né, cara? Isso é massa demais. Vamos ver os comentários da galera aqui, ó. Muito bom, bem explicado. Muito boa aula, deu para clarear bem. Muito bem explicado. A galera aqui, todo mundo curtindo, conseguindo entender o assunto, né? De sistema Caged, entre outros tantos assuntos que tem no curso, né? Depois outro módulo aqui, mão direita dominada, várias aulas. Acordes e ritmos, você vai aprender vários ritmos aqui. Exercício de coordenação, técnicas de produtividade e aprendizagem acelerada. Cronograma de oito semanas, que é assim, o principal, né? Que é isso aqui que vai te orientar. Ele vai te dizer exatamente o que você precisa fazer cada dia da semana. É, cara, isso aqui é ouro, é ouro. Ele praticamente te obriga a você ter resultado, né? Porque ele diz exatamente o que você tem que fazer para você conseguir evoluir no violão, né? Cada dia. Ritmos dominados, esse é o arsenal de ritmos aqui. 22 aulas sobre ritmo. Mais 9 aulas sobre dedilhado. 4 aulas sobre o uso da palheta. Mão esquerda dominada, aqui é um monte de exercícios de mão esquerda. Top demais, 9 exercícios. Escala maior e campo harmônico maior. Aqui tem um módulo secreto. E mais um bônus aqui. E o que acontece, galera? O que eu falei que ninguém tem coragem, que ninguém fala sobre esse curso aqui. Eu vou te falar agora. Eu falei lá no começo do vídeo que, às vezes, alunos vêm querer fazer aula diretamente comigo e eu indico o método violão em oito semanas. Por que que isso acontece? Eu dou aula de violão já há alguns anos e eu tenho alunos de todos os níveis, de vários níveis. Alunos bem iniciantes, alunos intermediários e alunos avançados. E o que acontece? O público que eu gosto mais de trabalhar, que é também a minha especialidade, é aquela galera que já está acima do iniciante, que está saindo do nível iniciante e está querendo ser intermediário. Minha especialidade é pegar esse cara e transformar ele num músico. Num músico avançado, conhecedor de todos os assuntos de harmonia, improvisação e tudo mais. Não é que eu não goste de dar aulas para iniciantes. Eu gosto de dar aulas para iniciantes. Mas minha especialidade não é essa. Mas essa é a especialidade do Vitor Teixeira, que é o professor do curso Método Violão em Oito Semanas. A especialidade dele é pegar esse cara que não sabe nada de violão, que nunca pegou no violão e deixar ele tocando muito bem. Você está entendendo? Ou então aquele cara que é básico, que só sabe um acorde ou outro, sabe um ou dois ritmos, está começando, está engatinhando, né? Esse curso é perfeito para esse tipo de pessoa. A única chance de você se decepcionar com esse curso é o seguinte. O que acontece? O Método Violão em Oito Semanas, ele vem daqui até aqui. Se o seu nível já estiver mais ou menos aqui, você vai se decepcionar, porque o curso não vai te agregar tanto. Você está entendendo? Se você está aqui, eu te recomendo outros tipos de curso. Você pode fazer ela diretamente comigo, se você tiver vontade. Agora, você que está aqui ainda, ou está aqui, ou está aqui, cara, esse curso vai ser muito bom para você, porque ele vai fazer você praticar e moldar todo um conhecimento, né? Às vezes você pensa também, porque tem isso também, né? Às vezes o aluno pensa que está aqui, mas está aqui, mas não sabe nada. Isso acontece demais aqui. Às vezes eu pego o aluno aqui e falo, Vitor, eu já sou intermediário, eu já sei isso aqui. Quando eu vou ver, cara, é bem iniciante ainda. Então tem muito isso também, né? Então, cara, se você quer ter um conhecimento organizado, né? Quer entender, quer ter resultado, quer evoluir rápido, mas não é para você que já é bom, que já toca bem e tal, cara, não é para você. É para você que é iniciante, que está começando, que sabe os seus acordes, uma batida ou outra. Esse curso aqui vai moldar todo o conhecimento, vai te trazer técnica, vai te trazer entendimento do que você toca e tudo mais, e vai ser perfeito para você. E vai fazer você conseguir evoluir muito mais rápido do que se você ficar aí procurando coisa na internet e pegar tudo bagunçado, né? O conteúdo bagunçado, ele é para quem é mais... Para quem está mais sagaz, para quem está começando, cara, vai no conteúdo organizado, aprende diretamente com quem já passou por tudo que você está passando agora, que você vai conseguir ter uma evolução absurdamente mais rápida. E por um preço, pô, o curso é um preço super acessível aí, poderia custar muito mais caro, e além de tudo o risco é zero, porque se você não gostar, você pode pedir um reembolso em até sete dias. Mas eu não vou ficar aqui dando detalhes sobre isso, nem tentando te convencer, porque para mim não vai mudar tanta coisa, vai mudar para você que precisa estudar, que precisa aprender, que quer realizar o seu sonho de tocar violão. Então o link está aqui na descrição, o primeiro link aí do método violão em oito semanas, para você poder se matricular, começar suas aulas já agora. Lá você vai ficar sabendo todos os detalhes, valor, formas de pagamento, tudo mais, e aí você vê o que você faz na sua vida, mas eu já mostrei para você aqui o conteúdo, a transformação que esse curso vai te trazer. O link está aqui na descrição, aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho, deixe seu like e até o próximo vídeo.